Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Faz tanto tempo que eu estou a esperar Faz tanto tempo que eu não sei o que é cantar A força se esgotou, quase parei Ninguém me escutou, só Deus te dizer Mas de um tempo pra cá Deus começou a falar Contando os seus profetas Pra me avançar Eu sinto o vento sobrando Eu vejo as coisas mudando Eu vou glorificando Porque tá passando Tá passando Tá passando Tá passando O tempo de hoje Tá passando Esse meio ao ar Tá passando Toda solidão Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando O tempo de Deus Mas de um tempo pra cá Deus começou a falar Eu sinto o vento sobrando Eu sinto o vento sobrando Eu vejo as coisas mudando Eu vejo as coisas mudando Eu vou glorificando Porque tá passando Porque tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando O tempo de hoje Tá passando Esse meio ao ar Tá passando Esse meio ao ar Esse meio ao ar Esse meio ao ar Esse meio ao ar Tá passando Eu quero a seus ! Tchau! 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 Salvação Salvação Salvação